Qual é o perfume que eu vou usar hoje, hein, mano? Qual é o relógio? Ei, macho, os puteiros hoje vão ficar pequenos, viu? Os puteiros. Qual é o perfume que eu uso hoje, hein? E os relógios? Qual é, os parceiros, os relógios que eu uso hoje? Pode pegar o que você quiser, hein, filho? Macho, porque os puteiros hoje vão ficar pequenos. Ei, Paulo, filho, tá liso, é, mano? Tá liso, é, Paulo, filho? Aqui é só pra bancar a farra do Paulo, filho, hoje. Acabou que aí tá liso, mano? Tá não, acho que tá liso. Tá liso, olha, Paulo, filho. Tá não, acho. Ih, o Paulo, filho, é um liso, mano, de amontada. É um peru, o Paulo, filho, é um peru de amontada, lisão. Olha, ó, pras putas pra elas hoje, ó. Será que dá pra gastar? Paulo, filho, tem que colar.